Vamos ver como a cidade de Leopoldina tem mobilizado os agentes para enfrentar a dengue. Geladeira, caixa d'água, calhas, antena parabólica, tudo verificado e devidamente tratado. Sob o olhar atento de Ronaldo, a casa da Fernanda passou no teste. Tratei a geladeira, a caixa d'água, estava com a grita, eu tratei a caixa d'água, a casa dela agora está tudo supervisionado, está tudo em dia. Uma visitinha que não leva nem 10 minutos e pode livrar a família do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, o zika vírus e a febre chikungunya. Em Leopoldina, os agentes de saúde estão rodando os bairros e orientando a população desde o início do ano. Alice é uma delas, segundo ela, no geral os moradores são receptivos, mas ainda tem muita gente que dificulta o trabalho das equipes. A maioria, eles entendem direitinho, colaboram, mas ainda tem uma grande maioria que não ajuda. Tem muita gente que não deixa a gente entrar, a gente vai lá, conversa, conversa, mas não adianta muita coisa. No final do mês de janeiro, a prefeitura de Leopoldina decretou situação de emergência. E isso porque o número de casos de dengue em 2016 já extrapolou o que foi registrado em todo o ano passado. Até agora, foram 303 notificações e 50 casos já confirmados. Cresceu o número de notificações, só no ano passado, ao todo, não chegou a 260. Para ajudar a controlar essa situação extrema que a cidade vive, a prefeitura de Leopoldina vem adotando algumas medidas. Uma delas foi a contratação de 21 novos agentes de endemias e 15 novos agentes comunitários. Além disso, segundo a assessoria de imprensa, nos próximos dias o município deve receber militares do Exército Brasileiro, que também vão auxiliar no trabalho de campo. Tivemos a contratação recente de agentes de endemias e agentes comunitários. Atualmente, são 124 servidores nesta área, visitando as residências, os terrenos, fazendo todo o trabalho de combate ao mosquito. Há uma previsão que nos próximos dias uma equipe de militares chegará a Leopoldina. Eles estarão na região, mas Leopoldina, muito provavelmente, depois do dia 13, eles estarão fazendo o trabalho de campo, reforçando os agentes de endemias e agentes sociais na visita de casa em casa.